Bom pessoal, dia 8 de março é o dia internacional da mulher, porque elas merecem. Mas a gente comemora no mês de março aqui no Brasil, o mês da mulher. E elas merecem todos os meses do ano, mas em março é uma data específica. E hoje a gente vai falar com a Monique. Porque as mulheres têm cada vez mais, Monique, você que é guarda municipal aqui em Jundiaí, assumido lugares tipicamente masculinos. Exatamente. Como é que foi isso? Era vocação ser uma guarda municipal? Olha, eu acredito que eu tenho um lado vocacional para ter escolhido essa profissão para mim. Eu sempre admirei os fardados, o exército, eu sempre achei muito bonito. Então quando eu vi que abriu um concurso para a guarda, eu vi uma chance de eu conseguir estar trabalhando num lugar onde eu pudesse subir posições, galgar uma posição, quem sabe de até comandante da guarda um dia, né? Porque toda vez que você entra como guarda, você quer subir os degraus que são possíveis e subir dentro da profissão. Fazer uma carreira, realmente. Exatamente. Se você não fosse guarda, você seria o quê? Professora de Educação Física. Eu sou formada em Educação Física. Então possivelmente eu estaria trabalhando na área. Inclusive já trabalhei, mas agora a minha total atenção é para a guarda municipal de Jundiaí. E como é que é a sua vida pessoal? Acho que eu estou curioso com o pessoal também, né? Você é casada? Você tem filhos? Você mora onde? Como é que funciona? Eu não sou casada, eu sou solteira, eu namoro, eu moro em Salto, eu não moro aqui em Jundiaí. O namoro dela eu adorei, a gente não precisa investigar mais não. Namora, mas... Sim, não tenho filhos, eu ainda moro com a minha mãe, eu estou me programando para vir morar para Jundiaí. Você mora lá em Salto? Moro em Salto, por causa desse deslocamento, né? Entendi. Então para melhorar minha qualidade de vida, estar aqui no município que eu trabalho... Você está na guarda aqui de Jundiaí? Aqui de Jundiaí eu vou completar quatro anos. Quatro anos? Quatro anos. Professora de Educação Física, formada, namora... Quer dizer, a mulher guarda municipal é uma mulher comum, é uma mulher como outra qualquer. A gente precisa desmistificar um pouco isso, na verdade. Com certeza. E como profissão, você gosta dessa profissão? O que mais te atrai nessa profissão por ter escolhido? Eu amo muito o que eu faço. Eu acho que toda vez que você vai escolher uma profissão, você tem que ter amor por aquilo que você faz. Eu acho que é isso que nos difere. Então, assim, o que me admira nisso é porque nunca é uma rotina. Sempre é um dia diferente do outro. A gente nunca sabe o que a gente vai encontrar no nosso caminho. A gente lida com todo tipo de situação, pessoas, conhece muitos lugares. Então é isso que me atrai. Eu não consigo me ver fechada num ambiente. Então esse fato de estar sempre andando no meio da população, conhecendo os lugares diferentes. E eu, por sinal, também eu trabalho no grupamento de apoio tático. Eu sou a única mulher que trabalha nesse grupamento. Então, geralmente eu vou em áreas mais de risco. Então eu lido com uma linha diferente da população. Então isso é algo que me atrai demais. Eu não consigo me ver fazendo outra coisa. E é tão engraçado, né? Porque a menina que passa uma doçura e uma firmeza ao mesmo tempo. Uma coisa que eu acho muito difícil de se conseguir. Inclusive nas mulheres. Você acha que isso está acontecendo com as mulheres como um todo? Elas estão mais firmes nas suas posições, mas não perderam a doçura. Exatamente. Às vezes as pessoas veem a gente assim, fardadas, uniformizadas. E tem até aquela... Compara a gente até com os homens. Acha que não tem diferenciação. É claro que a gente quer igualdade. Mas a gente não perde também a nossa feminilidade, a sensibilidade. A mulher tem um lado mais... Por favor, não perca. A gente tem esse lado mais intuitivo de saber lidar com determinadas situações diferentes dos homens. Principalmente quando se trata de violência à mulher, ou até mesmo com criança. A gente tem um tratar diferente. E é isso também que a corporação espera de nós. Entendi. Ela não quer que nós... Ah, existe isso por parte da corporação? Sim. Porque se for para nós ficarmos brutas, da mesma forma que geralmente os homens são na maioria. Então, do que adianta ter a mulher para dar esse toque diferente? Eu sinto que é uma exceção. Os meninos que a gente encontra pelos corredores, eles têm também uma expressão, eu diria doce mesmo. É interessante isso na corporação, né? Porque a guarda municipal parece que ela traz uma certa proximidade da população que a gente não vê, às vezes, em outras corporações. Você acha que é verdade isso? Ela tem essa preocupação social de estar mais perto das pessoas e de ser útil. Como é, por exemplo, dos bombeiros, a gente sente um pouco isso também. Vendo os meninos aqui, me passa essa sensação. Gente que a gente é recebida por toda a equipe. A Silvia, todo mundo aí querido, né? A Lu que está trabalhando aqui, que eu não sabia também. Olha que gostoso. Há tanto tempo trabalho aqui e é um espaço agradável. Passa uma certa paz, uma tranquilidade aqui, né? É sim, porque na verdade aqui acaba se tornando o nosso segundo lar. Muitas vezes a gente fica mais aqui dentro do que nas nossas casas. Entendi. Mais com o parceiro da viatura do que com os nossos familiares. Então, a gente tem esse ambiente de amizade. A guarda, por ser uma guarda antiga também, ela é muito bem vista pela população. E isso dá esse retorno para a gente também. De a gente ter uma forma diferente de lidar com as pessoas. E você não sente hoje nenhuma discriminação por parte dos seus colegas homens, seja eles mais brutos ou mais doces. Olha... É um ambiente masculino. A gente sabe disso. Totalmente. Mas olhando dá a impressão que não existe isso. Existe, pelo contrário, uma certa admiração, um certo respeito, né? Sim, existe muito respeito, sim. Graças a Deus, a Janine está dentro de um espaço onde a guarda feminina, ela já está ao longo dos anos, há mais de 20 anos, já existe em guarda feminina. Já está absorvido, né? Pela população, pela população. Eu não vou dizer que a discriminação é zero. Tá. Muito pelo contrário. Assim, a gente ainda sofre por alguns tipos de preconceitos, por diferenças devido ao nosso sexo. Tá. Seja ele pela fragilidade do hormonal que nós temos, ou até mesmo por olhar, ah, é mulher, de achar que, de repente, a gente não é capaz para aquilo. Então, eu costumo dizer que, para um guarda masculino fazer o normal, beleza, nós temos que, além do normal, a gente tem que fazer sempre um pouquinho a mais. É esperado isso. Para mostrar para que a gente veio. Ah, é um desafio isso. Isso, a gente tem que mostrar que a gente é capaz. Por que a gente está aqui? E ganhando espaço. Porque não é tão fácil quanto parece, não. Deixa a sua última mensagem para as mulheres que estão vendo você lá em casa. O que você diria para tantas mulheres que estão te vendo nesse momento? Eu diria que, para nunca desistir dos sonhos, ir em busca daquilo que elas acreditam, se elas desejam ingressar em qualquer tipo de profissão que seja, não desistam por medo de preconceito, por achar que não vão conseguir. Nós, mulheres, somos capazes de tudo aquilo que nós quisermos. Nós somos livres, nós somos fortes. E eu acho que a palavra que resume, que eu acho que é sinônimo da mulher, é resiliência. Nós somos muito capazes de nos adaptar às situações que acontecem com a gente, principalmente situações extremas, situações que exigem de nós e a gente consegue continuar da mesma forma. Posso te dar um abraço, uma armada e tudo? Claro que pode. Esse abraço para vocês que estão aí em casa. Mas olha que delícia conhecer o Niki. Obrigado, querida. Obrigado por nos receber, receber o Casa Brasil. Sejam sempre bem-vindos aqui na Guarda Municipal de Jundiaí. Que essa sua doçura chegue lá em casa. Não perca a doçura, não. Firme, mas com doçura. Obrigado, querida. Obrigado. Obrigado.